E aí rapaziada, beleza? Ô meu truta, acende a luz aí pra nós, a Valmir aqui, ó meu brother Baía meu camarada Então, a gente tá com uma caminhonete aqui, um S10 socada, mano O que acontece? A caminhonete quando passa do... De 80, 90? Isso Ela começa a sambar roda E já paramos um monte de vez já E até agora os caras não conseguiam descobrir o que que é A gente tá fazendo um... Um vídeo... É, tô andando com as rodas 20 Ou andando com as 16, com as 16 original não dá nada Mas você coloca a 20 e ela começa a sambar, ó Igual, tá agora Aí o mecânico não conseguiu Ainda achar o que que é, né? O defeito Aí a gente tá fazendo um vídeo agora pra ver se Consegue O amigo Sérgio Silva aí Improvisou ali um suporte lá embaixo do carro Lá pra gente fazer uma câmera lá embaixo, rapaziada Pra ver se dá pra identificar aí a olho Porque não tem como deitar ali, é foda, né? Então, a gente colocou a GoPro aí embaixo ali pra pegar a suspensão vibrando, rapaziada Aí a caminhonete chacoalha mesmo, dá uma olhada, ó Ali atrás ali deu mó vibrada E é só com a roda, entendeu? Só com a roda A caminhonete é um S10, que ano mesmo? S10 2011 Flex Tá rodando com as 20 Baixa na fixa Cabine dupla E tamo aí Amortecedor de competição Tudo preparadinho o bagulho Legalizado pra não ter BO E mais E era pra tá firmeza Tá dando BOzinha Tá redondinha, né? Os mecânicos tá tentando aí, mas não tá conseguindo A gente vai tentar aí no No olhômetro aí Pra ver se consegue dar uma luz pros caras, entendeu? E A gente vai depois, a gente vai filmar ela, tá ligado? A gente vai filmar ela A gente vai filmar ela parada aí pro CZ O bagulho tá na vão, tá top Tá socadona mesmo Só que não é pra dar um BO, né? Tá tudo certinho Suspensão, tá? Né? Competição e tal Então não é pra tá dando BO Então a gente É Assim que a gente tiver Assim que a gente tiver um BOzinho de A filmagem de baixo Pegar algum BOzinho A gente vai lançar, entendeu? A gente vai colocar aí no final do vídeo Pra vocês derem uma olhada aí E se alguém tiver aí Alguma caminhonete aí Que tenha a mesma varia aí O BOzinho Fala pra nós aí o que aconteceu Porque O intuito do canal é ajudar também Então Se alguém puder ajudar nós aí Será super bem-vindo, né? Tá dando espaço pra você É, mano Tá um trânsito aqui Tá foda pra dar um Uma esticadinha Porque Porque o bagulho chacoalha Nos 80 por hora, mano E não é pra dar isso, né? Já dava quando você montou ou não? Não Veio com o tempo Não dava, não dava Baixei o carro Rodei pra caralho Depois começou Entendeu Já trocaram uma parte de bagulho Já troquei pra subite Uma pivô Braço auxiliar Tudo que falaram que era pra mexer Foi mexido Até os amortecedores Eu refiz de novo Achando que era eles Mas Não é fixa Não, não é fixa Tá legalizado na fixa Entendeu A caminheta tá top, mano Quando a gente parar aí Vou filmar ela pra vocês verem aí O bagulho tá luxo mesmo Tá top Mas tá com esse BOzinho aí Mas a gente vai descolar aí Descolando aí a gente vai Se a câmera de baixo Der 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 Alguma imagem pra nós aí Que ajude A gente vai colocar no final do vídeo Beleza, rapaziada? Até daqui a pouco Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri